E aí galera do canal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vou passar um vídeo sobre grip, qual a importância do grip. Então, se liga aí! Então, por que o grip tem tanta importância? Porque um dos efeitos mais usados na sinuca é o efeito de retroceder a branca. De fazer ela ir pra frente, fazer a branca ir pra frente, girando pra trás, certo? E o grip é extremamente fundamental, você ter um grip que dá uma eficácia na jogada. Como fazer o grip? Primeiro, você pega o teu indicador e teu polegar, entrelaça ele no taco, certo? Dessa maneira, pegando o dedão aqui por cima do indicador. E esses outros três dedos, eles sanfonam em cima do taco, aqui ó. Eles praticamente não trabalham, tá? Deixa eu focar aqui a imagem. Eles praticamente, eles só deslizam sobre o taco, aqui. Se for necessário, você ficar só treinando essa movimentação aqui, ó. Porque quando você tem que jogar o taco lá pra trás, você praticamente não usa o mindinho aqui, tá? Ele só usa lá no final, lá no final ele vai fechar. E leve em consideração o teu punho. Esse movimento aqui, ó, tá? Ele vai ter que ter aqui no final, ó. Tá? Quando você, quando há necessidade de afundar a tacada. E, o principal, ele tem que andar paralelamente, como se fosse atirado uma flecha. Aqui, ó. Ele tem que andar por cima desse ponto dele aqui, ó. Ele não pode balançar. Nem, nem ir pra um lado aqui, pro outro, nem pra cima e pra baixo aqui, ó. Ele tem que deslizar com uma flecha no ar, ó. Por isso, o movimento aqui, ó. E, acreditem, tem muitos jogadores, tá? Muitos jogadores que erram a tacada por causa do grip, tá? Não tem um grip correto, não tem uma empunhadura correta e acaba firmando o punho em cima do taco aqui, ó. A todo momento, só girando o punho e não tendo essa leveza aqui, ó. Sempre com os quatro dedos encostados no taco. Encostados, não é firmando o taco aqui, ó. O único que firma é esses dois dedos aqui, ó. Tá, ó. O único que firma é esse, ó. Lembre-se, a mão só fecha na hora da tacada, na hora de você afundar a tacada, tá? Você vai efetuar a tacada, tá? E o mindinho não faz muita força, não, tá? Imagine o grip, imagine esses dois dedos aqui que seguram o taco, como se você estivesse segurando o pescoço de um passarinho. Se você apertar demais, você vai afogar ele, vai matar. Se você soltar ele demais, ele vai escapar. Então, é esse intermédio de força e leveza, tá? Pra tacada. Você tem que usar. E vai uma dica aí, tá? Quando você joga sinuca, se você der uma jogada tensa, você vai passar isso pra tua tacada. É que nem você ficar sem se inscrever no canal. Você é tenso, você perde o vídeo e é tenso. Por isso, tem que ter essa leveza, tá? Você estando, é... É... Se você tiver... Relaxado, sua tacada vai ser mais natural possível. Se você tiver tenso, a tendência de você transpassar isso pra sua tacada vai ser muito grande. Se você gostou do vídeo e gosta de sinuca, dá um like. Se quer receber mais vídeos, liga o sinetinho, se inscreve no canal e fica ligado aí no canal que vai receber novos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri